Tinsley, 4 segundos, já percebeu isso, Tinsley a subir, a lançar e a politizar. É um lançamento muito típico para Tinsley, parece que está meio desequilibrado. O segundo basquete ao português, no Dragão Arena. Tinsley, a subir de novo para o lançamento, o triplo e cai. Mantém-se para o Porto, 33 para o Benfica. Depois daquela conferência do trio de arbitragem, agora se coloca o rato, sai o triplo da Tinsley. Amaranta entrou para o lugar do clube, Tinsley. Lança de 2, marca Tinsley. Base de características muito próprias, que é o primeiro lançador. E Tinsley, é quase um lançamento livre em base. Miguel Queiroz. Tinsley de 3, triplo! Cai para o Porto, o Brad Tinsley. Muito bem jogado, é verdade. 37-19, Tinsley. Agora falta ofensiva. E nesta formação do Monge López. É, diria que ela é um dos internacionais portugueses. É, talvez já buscamos nisso. Miguel Queiroz. Como que terminou o primeiro quarto, Tinsley. Vai da 3, quebra o giro e marca triplo para o Porto. Tinsley. A sair para o triplo, Tinsley. Cai e a bomba para o Bradley. Vai da 3, quebra o giro e marca triplo. Vai terminar com um bocadier é central, e o Tinsley. Tinsley. Se para o Monge, a Vitele. E opa, que faça agora a combinação entre... Vai procurar o Tinsley. Tinsley vai marcar o ataque. Já está Tinsley. Vai lançar Tinsley. E marca triplo para Bradley Tinsley. Tinsley é uma defesa mais agressiva. O show agressivo, para não permitir que este jogador possa ver o sexto. Como agora aconteceu, volta a ver o sexto o Tinsley mais. Para a equipa do Imortal. Aí vem Jonathan Arland. Morrison. Tinsley. Show de gomes e depois espaço. Espaço para Mike Morrison, mais uma vez aí lá em cima. Para o seu posto, com o Tango Correa no corredor central. Do lado contrário, Travante, completamente sozinho. E o Porto castiga... E castiga bem, e castiga bem o Tinsley a confirmar aquilo. Porto, como sempre, a usar todos os 24 segundos do tempo de ataque. É o que vai acontecer mais uma vez. Lançamento do triplo a cair de Brad Tinsley. A característica desta formação do Sporting, quando percebeu o espaço, percebeu que já criou a separação para lançar. O Domes sozinho para Tinsley que vai fazer uma jogada. Melhor, mas não se conseguiu libertar. E de facto não consegue receber a bola, Max Tennis. Lança três pontos, Brad Tinsley. E a converte, triplo, para Brad Tinsley. Triplo. Ainda Tinsley. Jogar com Miguel Queiroz, outra vez aquela troca defensiva, a deixar José... Jogar com Miguel Queiroz, que é muito alcanhar daquilo, porque normalmente estas tiras do solo... Lançar três pontos, a cair o treplo a cair de Brad Tinsley. E especialmente o primeiro quarto. Sim, é o... Está fadado para os primeiros períodos e para os três períodos. Então, nós temos aqui o Tinsley, com assim que falava... 9-15, vantagem de 14 pontos para o foco do Porto. Tinsley. E a bola acaba nas mãos de Morrison. Um que vem aqui como o rei, um corte rapidíssimo do... ...queira hipótese da Olivense, discutir o resultado. Relembro que o próximo jogo do Porto... ...é ganhar uma linha de lançamento ao sexto, Clófilo. Permitir agora o triplo, que cai da mão direita...